Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa nova temporada de liderança de design. Sim, está aqui. Muitas entrevistas, uma boa conversa, líderes sensacionais, referências de mercado. E hoje eu quero saber por que alguém decide ser líder de design. Por quê? Antes de começar, não se esqueça, assina o canal, clica no sino para receber notificações, dá like no vídeo até antes de assistir Métrica, ajuda, compartilha, comenta e vamos ver o que vem de conteúdo aqui. Essa questão se relaciona muito com a pergunta anterior, onde alguns se preparam, outros são acidentais. Mas existe mais motivos por trás disso? John Quincy Adams, que inclusive citamos no podcast Liderança, fala que se suas ações inspiram os outros a sonhar mais, fazer mais e ser mais, então você é um líder. Claro que inspiração é algo que não é tão simples como alguns podem estar pensando, mas é um forte argumento para se tornar ou pensar em se preparar como um líder de design. Mas aí você pode se perguntar, então eu vou ouvir um chamado? Eu vou ouvir uma voz falando? Vá e lidere pessoas? Pode até acontecer para alguns esse tipo de coisa, mas é claramente uma preparação, que mesmo que se inicie de forma acidental, se vai durar, vai exigir um preparo eterno de estudo, de curso, de tudo que você pensar. E além disso, podemos entrar em até questões de inteligência emocional, coeficiente de adaptabilidade, um monte de outros assuntos. Mas vamos ouvir os nossos líderes convidados para entender deles, por que eles se tornaram pessoas que lideram outras pessoas. O que eu precisava, porque era uma questão de sobrevivência, não tinha quem fizesse e eu fiz o que tinha que fazer. Mas é curioso, esse papo de liderança versus gestão, isso ainda é muito confuso na cabeça de muita gente. Então, na verdade, o porquê eu me tornei o líder, eu acho que tem a ver com o que a minha mãe me ensinou, e o jeito como ela falou que eu devia me portar com relação aos problemas, ter iniciativa. Eu estava conversando com a minha estagiária semana passada, eu falei, você pode ser estagiária e ser uma líder. Se você juntar todos os estagiários na hora do almoço e trocar uma ideia e falar, putz, você acha que a nossa bolsa de auxílio está baixa, eu vou falar com alguém do RH. Então, liderança é postura, né? Então, assim, eu não sei se eu escolhi me tornar um líder, né? As pessoas seguem quem elas acreditam, né? E em algum momento eu fui colocado como líder, acho que é a primeira vez na minha vida, quando eu abri meu próprio negócio. Então, não tinha o que fazer, eu era o sócio que estava começando um novo negócio, né? Então, naturalmente, as pessoas olham para você e esperam as respostas. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha 23 anos. Então, que líder que eu era, pelo amor de Deus, gente. Eu fui entrevistar um menino uma vez, fui receber ele na porta da agência, e aí, anos depois, ele me falou que ele achou que era o estagiário da agência, que tinha ido buscar ele na porta, e aí ele descobriu que eu era o dono da agência. Mas, com 23 anos, eu não tinha nem barba. Então, assim, acho que a liderança é muito de postura, né? Então, por que eu me tornei líder, eu acho que é circunstancial, né? Acho que é uma historinha, né? As coisas vêm desde a, sei lá, desde a minha infância, como que você, que atitude que você tem com relação às questões que vão aparecendo. É uma pergunta, assim, que tem várias respostas, né? Tem vários motivos também, né? Evidentemente, eu seria hipócrita, acho que não, mas o motivo financeiro, o motivo de ascensão dentro da carreira, etc., foi um deles, sim. Talvez o mais importante na época, por conta do momento de vida que eu estava passando, né? Em questões de decisões pessoais e tudo mais. Mas também porque eu já me via, assim, aí, de aceitar o desafio de liderar, né? Eu poderia ter feito esse movimento de outras maneiras, né? Pensando em, sei lá, ir para o exterior, por exemplo, dentro de uma posição técnica, né? Isso também me daria um, alavancaria a minha carreira e a minha parte financeira também, né? Mas também a parte de gestão de pessoas, que eu acho que é uma coisa que sempre me atraiu muito, assim, de lidar com as pessoas, com o time, que para mim é a essência da liderança, não é a parte técnica, não é essas teorias, etc., é a parte de gestão de pessoas. Mas isso é uma ótima pergunta. Eu sou apaixonada por pessoas, então foi uma coisa meio natural para mim, assim, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar com design há bastante tempo, já, como eu te disse, há 15 anos, sempre foi uma coisa que as pessoas iam me perguntar o que eu achava, qual era a minha percepção sobre aquele produto, aquela entrega. Então, é meio que isso foi naturalmente acontecendo comigo, mas eu acredito que, para mim, a questão da liderança ficou bem consolidada quando eu abri meu estúdio de design. E aí eu criei uma equipe. E aí, por conta disso, eu comecei a estudar sobre liderança e começar a entender um pouquinho como que eu ia fazer isso, como que eu ia realmente motivar as pessoas, engajar as pessoas e fazer com que elas fizessem o melhor trabalho possível ali. Então, eu acho que foi uma coisa natural da minha personalidade, um amor por pessoas, mas ele foi acontecendo durante o tempo. Eu me tornei líder, foi num lipofeito, assim, não é verdade? Quando eu trabalhei durante 12 anos numa indústria, não numa indústria, mas nas indústrias de calçados, no sul do Brasil. Como designer, comecei como estagiária, me tornei como assistente e fui fazendo aquela evolução orgânica, sabe? Até que, no início da pandemia, eu fui desligada da empresa e eu olhei para o meu sócio, que acontece de ser também meu marido, e a gente disse, ok, está na hora da gente, então, tirar alguns projetos do papel e começar a nossa empresa de consultoria. e eu já tinha algumas atribuições de liderança nas empresas que eu trabalhei, mas eu nunca fui líder total, sabe? Ou a pessoa que responde. E hoje é o que acontece, eu tenho todo o meu escopo de trabalho, que eu respondo para a nossa empresa, e ele tem o escopo dele. Tu tem uma série de coisas que tu tem que aprender, porque, assim, que não pertenciam ao escopo de trabalho só como designer, por exemplo. Antes, eu precisava cuidar de cronograma de coleção, ok, de calendário, mas agora eu respondo para clientes também, sobre cronograma, e quem tem que fazer esse controle e definir prioridades sou eu, e repassar essas prioridades para a minha equipe e para o marido, para os meus clientes. Então, é uma coisa bem... É diferente, é um desafio, mas tem sido muito bom, assim, um aprendizado diário. Eu imagino, assim, que foram três motivos principais, né? O primeiro deles seria eu compartilhar o meu conhecimento, eu cheguei a um ponto, assim, de conhecimento da minha carreira, enfim, que eu senti essa necessidade, eu via que muitas pessoas acabavam aprendendo comigo, me procurando, né? Para tirar alguma dúvida, para ver o que eu achava de determinadas coisas, enfim. E aí eu sempre tive essa vontade de compartilhar. Minha primeira ideia era ser professora, de alguma forma e tal, mas aí eu encontrei um outro caminho, que também seria muito próximo, né? Digamos assim, de ajudar, mas ajudar de um modo mais efetivo, de acordo com a necessidade, o contexto que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, esse foi um dos meus principais, uma das minhas principais vontades, né? De me tornar líder, assim. A outra que eu coloquei, as outras duas, na verdade, era a primeira, fazer a diferença na carreira das pessoas. Eu não tive líderes muito bons, assim, durante a minha carreira, e líderes que não me ajudavam a me achar, digamos assim, por onde eu tinha que ir, onde eu me desenvolvia melhor. Então, eu tinha essa vontade, assim, de não só transmitir o meu conhecimento, mas ajudar essas pessoas a se acharem, né? Elas, às vezes, têm alguma especialidade, alguma coisa que ela manda melhor, mas, às vezes, a pessoa não enxerga isso, né? Então, eu queria fazer essa diferença na vida das pessoas. E a outra coisa é influenciar, né? Visão estratégica. Eu sempre gostei dessa parte de negócios, de gestão. E como eu fui vendo o crescimento de UX, e vendo que muitas empresas, elas queriam ter UX, mas não sabiam, não sabem ainda muitas delas, né? Como usar, como implementar. Então, eu achei legal, né? Ir por esse caminho, onde, tipo assim, eu comecei a ter mais a convicção de que o meu trabalho fazia diferença, de que os meus pensamentos, de alguma forma, a minha vontade de querer mudar, né? Talvez a forma com que a empresa olhava para o seu usuário, para os seus negócios, enfim, que poderia incentivar e uma camada que seria legal, uma posição que seria legal eu estar para ajudar nesse incentivo seria através da liderança. Cara, nunca foi um negócio que passou pela minha cabeça, tá? E isso, não sei se você já teve conversas desse tipo, mas é muito comum. Quando você pergunta para alguém que caminha, uma pessoa que quer seguir entre especialista e líder, poucas pessoas falam que querem ser líder, poucas pessoas se veem como líder, né? Mas eu acho, a princípio, eu acho que eu me tornei um líder porque eu tive bons líderes. ao longo da minha carreira toda, eu tive pessoas acima de mim que mostraram que liderança é mais do que cobrar e colocar pressão e tentar cumprir o cronograma, né? Eu tive, mesmo antes de começar em X, outros chefes que eu tive antes, durante minha carreira toda eu tive poucos chefes e muitos líderes. Eu dei muita sorte. Eu considero que eu dei muita sorte na carreira porque eu tive pessoas muito boas acima de mim que mostraram que liderança é mais do que dar para o lado, é mais do que ficar cobrando, é mais do que colocar pressão, né? É se preocupar com a pessoa, é se preocupar com o desenvolvimento dela, é se preocupar com estabelecer o melhor ambiente possível para que ela possa desenvolver o melhor trabalho possível, né? Na época que eu comecei a liderar, que foi no PagSeguro, quem me puxou para a liderança foi a Lu Terceiro. A Lu Terceiro era minha gerente na época e eu atuava como... Arquiteto de Informação e UX, antes a gente falava que era arquiteto de informação, né? Agora todo mundo é UX designer ou designer de produtos. Eu atuava no Boa Compra, que é um dos produtos dentro do guarda-chuva do PagSeguro, um gateway de pagamento para os digitais, subi a gerência dela e ela me chamou para coordenar o time de UX do PagSeguro. Foi como eu comecei a liderar pessoas. Cara, eu acho que, assim, aconteceu como acontece com a grande maioria. Por acaso, era a única opção que eu tinha de crescimento na empresa, mas eu acho que é legal falar que primeiro eu virei chefe. Não tem como escapar desse clichê do chefe e do líder. Primeiro eu virei chefe, bati muito a cabeça para depois entender, cara, depois de alguns anos, entender o que era, de fato, uma liderança e aí tentar ser líder. Então, eu tento desde que eu tomei consciência disso, eu tento. E é engraçado que o que me fez tomar essa consciência, eu sempre refleti muito a respeito disso, e aí eu cheguei à conclusão de que, cara, foi demitindo pessoas. Cara, que coisa terrível. Que situação terrível que é demitir pessoas. E isso faz parte da evolução profissional para quem quer seguir num cargo de liderança, coordenação, gerência, etc. Enfim, quando você tem um time abaixo de você, é natural que isso vai acontecer em algum momento. Só que eu era muito novo. E aí, cara, as demissões não partiam de mim, partiam de cima. Puta, esse cara não está interligando, você vai ter que demitir. É sério? Vai, vai lá e demite. E aí, cara, eu sempre ficava, pô, por quê? Por que ter que demitir? O que eu estou fazendo de errado? O que está faltando nessas pessoas para mantê-las aqui? Porque eu não quero mais isso, não. Porque se tiver que ficar demitindo, cara, eu prefiro partir para um caminho de especialista e eu não quero mais lidar com pessoas. E aí, eu comecei a olhar, assim, para o cenário, para as coisas e eu sempre tive muita proximidade da diretoria na empresa. E eu comecei a perceber em alguns momentos que eles me davam muito espaço, eles me encorajavam para fazer coisas melhores, eles me encorajavam para ir além do que eu produzia. Eu tinha o espaço, eu tinha o incentivo, eu tinha uma liderança. e aí, eu comecei a tentar fazer isso. E, cara, eu sinto que começou a dar certo. Eu tenho pessoas aí que eu liderei anos atrás e que, cara, hoje são meus amigos, viraram padrinhos de casamento. Claro que isso, assim, não é... não aconteceu com todos, eu continuei cometendo erros, erro até hoje, é muito difícil, ainda mais agora com esse cenário atual de liderança remota. nossa, isso aí é um desafio, um aprendizado novo. Mas, cara, acho que está indo certo, está dando certo, aliás, está indo bem. Acho que dá para contar aí nas mãos, nas mãos, sei lá, acho que nas duas mãos aí, não completa elas, a quantidade de pessoas que eu demiti depois que eu tomei ciência do que era liderança e depois que eu tentei praticar isso. Eu tento até hoje, né? Na verdade, quem diz se eu sou líder ou não é quem está abaixo. Então, eu tento ser. Bem, eu acredito que fica claro aqui que independente dos porquês inspiracionais, acidentais, estruturados, todos os líderes aqui romperam um passo rumo a uma descoberta, que é longe, claramente, de ser algo simples. o que inclusive se conecta com os próximos episódios dessa série. Por que se tornar uma pessoa líder de design? Para lidar com pessoas, motivá-las, entender demandas, coisas emocionais, de negócios, ter paciência, dar e fazer resultado. Uma lista enorme que está longe de ser algo que através de apenas um livro, um curso, você vai estar pronto. Muito menos se você deixar de estudar. E olha aí a questão da preparação através do conhecimento novamente. A mesma tecla, sempre. O porquê algo faz alguém se tornar líder de design. Pensa na sua jornada e se realmente ela cabe uma camada a mais nesse sentido. Porque uma vez que você topar e entrar nessa, vai ser uma boa e longa jornada. Mas a gente vai falar sobre essas questões nos próximos episódios ou no podcast Liderança. Você está ouvindo o podcast? Pois é. Acessa. Link aqui. Tem um link no site também do Design Team. Tem um link na descrição. Vai lá e escuta. E lá, a gente está tratando dessas questões de liderança no estilo curso-cast, por exemplo. E com isso, sobre a questão de podcast e tudo mais, não se esqueça. Assina o Design Team aqui no YouTube. Clica no sininho para receber novas notificações de vídeos quando eu colocar algum vídeo novo no ar. E se você quiser ver essas entrevistas na íntegra inteiras, o bate-papo inteiro, torne-se membro do canal para ver um conteúdo exclusivo para quem é baratinho. Então, clica no like, compartilha esse vídeo, joga nas suas redes sociais, vai lá, Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo. E eu te vejo nos outros vídeos e podcasts do Design Team. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.